E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez apresentando o cabo carregador de 2.4A da Innova. Um cabo que tem como seu diferencial as ponteiras magnéticas que podem permanecer no aparelho mesmo quando não estiver carregando. Vou estar abrindo a caixa e demonstrando para vocês o cabo. Dentro da caixa, ele contém um cabo de 1 metro, com revestimento trançado em nylon, dificultando assim a quebra. Ponteira USB padrão. E na outra ponteira está o seu diferencial. É uma ponteira magnética que vai ter os três conectores, cada um correspondente a um tipo de aparelho. Aqui a gente tem o modelo micro USB. Opa! O modelo tipo C. E aqui o modelo Lightning para iPhone. Ele tem uma setinha indicando qual lado que deve ser colocado para cima. Então a setinha deve ser colocada para frente, tá? Aqui eu vou estar demonstrando para vocês com os três aparelhos o cabo. Cada um deles já está com o seu conector correspondente. E eu só vou chegar com o cabo e conectar nele. É bem simples. E os aparelhos já vão estar carregando. Certo? É isso. E até o próximo vídeo.